Vem Cristiane Vem Cristiane Vem Cristiane Pica comigo Assim despontrolada E eu puxo teu cabelo Você diz pra mim não para Me puxa, me agarre Faz o que quiser Me borde, me arranho Você é minha mulher Então me puxa, me agarre Faz o que quiser Me borde, me arranho Você é minha mulher Então Pica, pica Pica, pica Pica, pica Vem Cristiane Vem Cristiane Vem Cristiane Toma que toma, toma, toma Vem Cristiane Fica comigo assim descontrolada E eu puxo o teu cabelo, você diz pra mim não para Me puxa, me agarre, faz o que quiser Me borde, me arranhe, você é minha mulher Então me puxa, me agarre, faz o que quiser Me borde, me arranhe, você é minha mulher Ei, Cristiani 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 Ei, Cristiani